Fala galera bacana! Este vídeo é para você que quer aprender algo diferente, algo que realmente dá uma grana bacana, né? Eu estou dizendo a você que se você souber aproveitar esse vídeo, você vai sim tirar uma renda extra aí e com certeza esse vídeo vai abrir a sua mente para outros projetos. Veja só, muitas pessoas me procuram com propostas aí de criar cardápio interativo e eu resolvi trazer isso para vocês, porque é algo que de fato ajuda muito e você pode ganhar aí R$100, R$80 em cima desse tipo de cardápio. São cardápios fáceis de fazer, cardápio que de fato você consegue reaproveitar para tirar daqui de dentro uma arte para você postar, né? Então compensa muito você aproveitar e assistir o vídeo todo, fazer aí uns três modelos, você pode oferecer também no Instagram ali de uma empresa, você vê um restaurante com Instagram ali que não está bacana, né? Você fala, ah, falta um cartão interativo, vou oferecer para eles, você pode ir lá oferecer o seu serviço, que tal um cartão interativo, um menu interativo, um cardápio interativo, você começa a criar uma cartela de clientes, tá? Então valoriza esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário dizendo o que você achou, se você quer mais conteúdo como esse, deixa aí abaixo para saber e poder trazer mais conteúdo aqui para vocês. Nesse caso aqui eu criei um documento com a medida de Stories, que é R$1080 por R$1920, portanto eu estou utilizando aqui um mockup que tem uma medida um pouquinho maior, então nós vamos fazer dentro dessa medida que é um pouquinho maior. Eu vou pegar aqui ó, eu vou pegar aqui ó, e dar um print e vou realmente recortar essa medida para saber mais ou menos o tamanho que eu vou trabalhar para esse Stories aqui, tá? Como é um mockup, ele tem a medida de outro país e nós vamos utilizar então a medida aqui do Brasil que é R$1080 por R$1920. Só vou aqui pegar a mesma largura e colocar aqui R$1080, que ele já vai sair basicamente em cima e olha só como ele é um pouco maior aqui, né? Então o que eu faço? Clico duas vezes, levo um pouco para cima, mas você vai criar em R$1080, que no caso é porque eu vou estar utilizando o mockup, por isso eu vou criar um pouquinho maior, tá? Então veja só, eu tenho aqui, já vou colocar um fundo, é uma cor de fundo aqui, nosso projeto, vai trabalhar com esse fundo aqui, vou puxar uma guia centro vertical e horizontal, então vou ter basicamente isso, e aqui eu não preciso trabalhar com margem não, vai dar para tirar a margem aqui no olho. Vou começar fazendo o seguinte, arrastando a minha logo aqui para dentro, então eu tenho aqui uma logo, vou deixar ela aí na descrição do vídeo, para você treinar e fazer junto comigo aqui, então vou deixar aqui no canto, e aí eu vou diminuir aqui, ou melhor, vou tirar essa logo daqui e vou trazer ela para cá, já vou dar um Ctrl G para agrupar, pressiono Shift, seleciono o fundo e aperto a tecla C. Eu posso tirar ela daqui agora, eu posso tirar ela daqui agora, eu já peguei o verde aqui que eu vou precisar, e veja só, eu posso inclusive aumentar ela um pouquinho, aqui abaixo eu vou colocar o nome nosso cardápio, tá? Então eu vou colocar basicamente aqui assim, vou pegar a ferramenta de texto e vou digitar aqui nosso cardápio, pronto. Vamos centralizar, vou usar aqui a formatação de texto, centro, vou colocar uma cor clara, então vou pegar esse branco aqui, já vou colocar aqui e vou trazer para cá. Neste caso, vou escolher uma tipografia, então vou escolher uma tipografia mais básica aqui, vamos pegar essa tipografia aqui, calma aí. Deixa eu pegar aqui o texto, pronto, vou trazer para cá, vou marcar aqui a linha Ará diretrizes, porque assim todas as vezes, nosso nome vai colar ali. Aqui, pego a ferramenta forma, faço uma aproximação, posso aqui também dar um CTRL K para separar e vou colocar uma tipografia mais fina, da mesma família, porém, um pouquinho mais fina. E vou deixar nessa posição aqui, na parte de baixo, eu posso colocar uma barrinha aqui verde, tá? Ou posso fazer o seguinte também, trago essa barrinha aqui para cima e eu vou criar aqui onde vai ser a lista do nosso menu, né? Nosso cardápio interativo. Vou aqui arredondar um pouquinho os cantos com a ferramenta forma, então eu pego aqui a ferramenta forma, venho nessa alça e arredondo os cantos. Olha aqui o que nós já conseguimos fazer, bem legal, né? Posso pegar uma cópia disso, trago aqui para cima e já coloco uma cor escura para fazer um teste. Mando para baixo com o CTRL P de Down ou então eu clico aqui com o botão direito e venho em Ordenar. E aqui eu tenho, ó, CTRL P de Down, tá vendo? É essa tecla de atalho aqui. Clico, mando para baixo e aí eu posso mandar uma vez para cima com o CTRL P de Up, que também está em Ordenar e aqui nós temos o CTRL P de Up. Beleza, fizemos isso, posso ajustar aqui e aí eu posso ou deixar redondinho ou deixar a quininha mais retinha assim, ó. Venho aqui agora e só pego na alça e ajusto. Olha só que bacana que está ficando, né? É algo simples, mas, cara, chama muita atenção e as empresas curtem muito esse estilo de serviço. Aqui eu vou colocar pizza. Vamos colocar pizza. A moda. Vou colocar pizza. A moda. Vou diminuir. Coloco basicamente aqui nessa posição. Vou pegar aqui esse texto e eu vou colocar aqui uma descrição, que seria, no caso, os nossos ingredientes, né? Posso colocar aqui, ó. Coloque aqui todos os ingredientes utilizados no produto acima. Beleza. Venho aqui. Coloco o alinhamento à esquerda e posiciono basicamente aqui. Não vai ficar certinho ali o alinhamento, mas, para ficar certinho, seleciono todo o texto e aperto a tecla L. E aqui eu posso fazer o meu posicionamento. Já pego aqui emprestado esse texto com um peso maior e já coloco aqui o seguinte. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar o valor, né? Então, vou colocar aqui o valor. R$45,00, ó. Trago para cá. Ou R$45,99. Coloco basicamente aqui. Vou diminuir um pouquinho mais. Ótimo. Se você quiser também, ó. Pode selecionar tudo e diminuir ele todo de uma vez, ó. Então, diminui, coloca aqui na posição, coloca o valor ali. Já dá um CTRL G, pressiona SHIFT, seleciona o fundo verde e aperta a tecla C. Traz para cá e faz uma cópia aqui, ó. Com o mouse. Clicou com o botão direito sem soltar o esquerdo. Solta tudo junto e dá um CTRL R e você vai ter isso daqui, ó. Se tiver mais produtos, foi a ideia do cliente colocar mais produtos aqui. Então, coloque. Não custe nada você puxar essa barrinha mais para baixo e colocar mais produtos aqui, tá? Ó, a caixinha aqui você pode diminuir com o SHIFT pressionado. Vai te dar uma proporção bacana. E aqui nós vamos aproveitar para fazer uma barrinha logo aqui abaixo, que é a barrinha do botão. Onde você vai entrar em um site e vai linkar. Ou você pode fazer isso pelo Corel mesmo. Se você quer um vídeo aí falando sobre como linkar, deixa aí nos comentários que eu farei um vídeo explicando para vocês. Eu vou deixar um card aqui também, com um card na tela final, um cartão interativo, onde você pode também estar vendo lá como eu faço para linkar. Aqui abaixo, eu vou colocar todo nesse texto aqui, ó. Mais grosso. Vou colocar, vou colocar, encerrar, pedido. Ou fechar pedido, né? Vamos colocar aqui, ó. Fechar pedido, fazer pedido. Você pode colocar aqui. E aqui, quando a pessoa clicar, vai ser direcionada lá para o... Vai ser direcionada lá para o WhatsApp ou ligação mesmo, tá? Aí você tem que linkar. Vou deixar um vídeo aqui no final mostrando para você como você pode estar linkando. Neste caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui para baixo, ó. Essa base. E vamos colocar ela aqui. Vou mandar para baixo para o CTRL AND e voltar com o CTRL PAGE UP. E aí nós temos basicamente isso. Onde nós podemos criar quadros. Vou criar aqui um quadro. Então, eu crio um quadro branco. Trago ele para cá. É onde eu vou colocar o modelo das três pizzas. Vou deixar sobrando aqui um pouquinho. Vou levar mais para cima. E eu vou deixar essa caixa realmente sobrar um pouco mais. Aqui é onde eu vou colocar as pizzas. Então, eu puxo mais para cá. CTRL R. E pronto. Agora é só selecionar os três quadrinhos. Agrupar com o CTRL G. Pressiona SHIFT. Seleciona o fundo. E aperta a tecla T. Aqui é onde nós vamos colocar as três pizzas, tá? Então, você vai colocando as pizzas aqui dentro desses quadrinhos. Coloca a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Na mesma ordem aqui que você colocou nessa caixinha verde. Está vendo que o espaço aqui de cima está maior do que o de baixo? Então, você vai equilibrar isso aqui levando um pouquinho mais para cima. O legal desse estilo de cardápio aqui que eu estou mostrando para você. É que te permite criar, desenvolver já uma arte básica também. Que é o quê? Você pode pegar aqui, ó. Vamos tirar daqui. Vou tirar esse modelo para cá. E onde está 1080x1920, nós vamos colocar 1350. E vai fazer basicamente aquilo ali. O que nós podemos fazer é tirar isso daqui. Trazer para cá. Fazendo uma cópia. Clico duas vezes na ferramenta retângulo. Coloco o fundo vermelho. Venho aqui, ó, pressiono Shift, seleciono o fundo e tecla T. E aí sim, eu vou diminuir aqui, ó. Então, eu vou diminuir. Vou aqui posicionar. E veja só. Querendo ou não, eu tenho aqui uma arte já feita, né? Prontinha. Para ser também publicada. E olha só que show de bola, né? Você pode pegar essa mesma base vermelha aqui. Trazer ela para baixo. Vamos encostar ela aqui. Vou ampliar isso um pouco mais. Mando aqui para baixo com o Ctrl P de Down. E olha só. Eu tenho aqui uma arte também nessa medida. Facilita muito, cara. E ajuda muito. Porque você já pode enviar essa arte aqui que não custou nada para você. Como brinde aí para o cliente. E aí você acaba conquistando esse cliente, tá? Não faça isso sempre, mais uma vez ou outra. Não tem problema algum você estar fazendo isso. Nesse caso aqui, você vai colocar as pizzas aqui dentro. O que eu vou fazer? Posso ir na internet e buscar as minhas pizzas. Então, vamos arrastar as pizzas aqui para dentro. Vou aqui arrastar as pizzas. Só um instante. Pronto. Eu já tenho algumas pizzas aqui. Também vou deixar elas aí para você. Para você treinar, tá? Então, vou cortar aqui a primeira pizza. Já vou até diminuir. Colocar aqui esse mesmo quadrinho, ó. Vou dar um Ctrl U. Vou cortar esse mesmo quadrinho. Vou aproveitar para tirar a medida aqui, ó. Então, já venho aqui. Coloco o preenchimento vazio. Pressiono o Shift. Seleciono a imagem. E interseção. Faço isso com a próxima pizza que eu quero pegar. Venho aqui. Faço uma imagem. E interseção. E assim, eu vou fazer com todas que eu quero. Eu vou pegar essa daqui também. Ó. Faço a interseção. E aí, eu vou deletar esse quadro. Deleto as imagens. E vai ficar dessa forma. Pego essa, ó. Clico com o botão direito. Power Clip dentro. Escolho o recipiente. Venho aqui. Botão direito. Power Clip dentro. Escolho o recipiente. E o mesmo com essa. E aí, sim. Eu jogo lá para dentro. Olha só o que eu fiz aqui, né? Isso aqui é um quadro. Se eu pegar a ferramenta forma, eu consigo arredondar aqui os cantos, tá vendo? Então, eu poderia ter feito também isso aqui. E duplicar para que eles fiquem realmente todos com a mesma medida na borda aqui arredondada, né? Vamos agora. Para facilitar a nossa vida. Eu vou simplesmente ampliar a minha tela. Visualizar aqui em tela cheia. Vou tirar um print. E vou levar lá para o mockup, ó. Então, trago aqui para o mockup. Colo. Ctrl T. E eu vou abrir um pouco mais. Dou um Ctrl S. E vamos ver como é que ficou. Olha que show de bola que ficou aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo com os outros. Eu só vou pegar essa cor aqui com o seletor de cor. Eu vou copiar essa cor. Posso copiar uma das cores aqui que eu achar fica melhor, né? O verde ficou bem legal também. Aí, eu posso experimentar. Depois, eu posso substituir, tá? Faço isso. E aqui, eu vou colando os demais, ó. Vou pegar aqui aquela outra, né? Que nós fizemos. Que foi essa. Shift F2. F9. Para ficar grande assim. E aí, eu venho e tiro o print. Tirei o primeiro print. Vou trazer aqui para dentro. Já printo. Trago para cá. E vou ampliar, ó. Amplio um pouco mais. Pronto. Vai ficar nessa medida aqui. Dou um CTRL S. E agora, eu vou abrindo os outros. Clico aqui. Abro o próximo. Já pego esse. Arrasto para cá. Solto com o SHIFT. CTRL S. E vou fazer isso. E vou fazer isso com todos, tá? Com todos aqui. Para ficar bem legal o nosso mockup. Depois, eu vou postar isso lá no Instagram. Para você analisar e ver como fica bacana. Ó. Novamente. Vamos clicar aqui. E aí, eu vou clicando. Arrasto com o SHIFT. Solto. Dou um CTRL S. E fecho. Vamos fazer novamente. Clico. Aí, eu vou pegar aqui. Arrasto. Solto. Dou um CTRL S. E fecho. Aí, eu vou fazendo com todos, cara. Vem aqui também, ó. Um bom serviço, assim, para você mostrar para o cliente como é que ficou, né? Você tem que se preocupar com essas coisas. Gastar um pouco de tempo ali, né? Dentro do projeto. Isso faz parte. Então, a apresentação bem feita, ela realmente é mais demorada mesmo. Mas, no final, vale muito a pena. E você acaba tendo uma taxa de aprovação ali. Quando você mostra para o cliente no mockup aqui, ele já fala. Nossa, ficou muito bom. Eu quero esse projeto aí. Então, é isso aí. Pode fechar nesse projeto aí. Aí, você tem sua taxa de aprovação já prontinha. Olha só como fica bacana. Nós fizemos aqui o Stories. E fizemos aqui essa outra arte menor. Não custou nada fazer essa arte menor. E olha só, nós temos os dois. Agora, você pode linkar isso. E aí, quando o cliente clicar aqui no botão, fechar a pedida, ele será direcionado aí para a ligação ou para o WhatsApp, dependendo do link que você escolher. Tá legal? No mais, espero que você tenha curtido o vídeo. Esse vídeo é para que você aprenda um pouco mais e consiga aí ganhar uma grana extra. Você pode ir nos perfis de Instagram de algumas empresas e estar mostrando seu serviço, estar oferecendo esse estilo de cardápio aqui, interativo, né? Faz muito sentido isso para as empresas. E com certeza, você vai fechar com uma ou com outra aí, se você passar a oferecer o seu serviço. Tá legal? No início, é assim mesmo. Você tem que oferecer. Mas depois, você não vai precisar ficar fazendo isso, não. No mais, quero agradecer a você. No final, aqui na tela final, vou deixar para você o vídeo aí de como linkar, né? Onde tem também eu criando um cartão interativo. Então, você pode estar utilizando. Quero agradecer. Muito obrigado. No mais, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito, nos dê essa moral. Se inscreve aí no canal. Não custa nada. Desce o vídeo um pouquinho e se inscreve aí no canal. Tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.